Os ditos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas vão viajar até o Espírito Santo para avaliar os estragos causados pela lama proveniente do acidente. Nessa quarta, os policiais sobrevoaram os locais devastados pela lama da barragem da Samarco na cidade de Mariana, Barralonga e Rio Doce. Do helicóptero, eles avaliaram também o que restou do Fundão e as barragens de Santarém e Germano, ambas com a segurança ameaçada. De acordo com o diretor do Instituto de Criminalística, Marco Paiva, os rejeitos já alcançaram 826 quilômetros de extensão. O delegado-geral de Ouro Preto, Rodrigo Bustamante, responsável pelas investigações, vai pedir mais prazo para poder terminar o inquérito, que deveria ser encerrado no próximo dia 6. Segundo ele, um mês é muito pouco tempo para apontar os responsáveis pela tragédia. O próprio presidente da Samarco disse que isso deve levar um ano ou mais.